Olá caro amigo, Rabino Yaakov do Benenor Brasil com vocês mais uma vez. Hoje nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a série depressão. Nós sabemos que a depressão, ela tem a parte química dela e metabólica, onde é importante a pessoa que sofre procurar um médico, um psiquiatra habilitado para ajudá-lo com os medicamentos devidos. Porém, nós não podemos negar e não olhar a parte também psíquica relacionada com essa doença. E nessa parte eu acho que eu posso ajudar um pouquinho a vocês. E vai aqui uma dica, ok? Está escrito nos livros, o Rei Davi fala no Salmo, Salmo 121, Hashem Tzileha, Hashem Tzileha Liad Minerha. Deus, Ele é a sua sombra. E o sagrado Bauschentow, ele explica que assim como a pessoa aqui embaixo, ela levanta a mão, a sombra também levanta. Quando a pessoa abaixa a mão direita dela, a sombra também vai abaixar a mão. Da mesma maneira Deus se conduz com você, porque Deus é a sua sombra. Então uma pessoa que ela se encontra no estado de espírito aqui alegre, Deus, Ele vai se alegrar com ele também e vai abrir os canais de comunicação, os canais de bênção para esta pessoa. Quando a pessoa, ela se encontra num estado de espírito triste, então Deus, Ele fecha e contrai os canais ali em cima. E automaticamente a bênção não desce. Então Deus é a sua sombra. E depende de você somente para atrair bênçãos para a sua vida. Ou, ao contrário, no Zohar, o livro místico do judaísmo, um dos livros básicos do misticismo judaico da Kabbalah, ele diz o seguinte, quando a pessoa se encontra aqui num estado de espírito de alegria, Deus atrai brilho para a vida dele. E quando a pessoa se encontra num estado de espírito deprimido, contraído, Deus atrai julgamento para a vida dele. Então, se você quer ter sucesso na vida, você tem que trabalhar sob a sua cabeça, você tem forças para se encontrar sempre num estado de espírito alegre, feliz. Isso vai ajudar você a sair dos problemas, isso vai ajudar você a sair das suas limitações e dificuldades. Na linguagem do rei Salomão, Assim como a água reflete o semblante, assim também o coração da pessoa para o seu amigo. Significa o seguinte, gente, se você vai num rio, e você olha no rio, e você faz um semblante positivo, você ri, aquilo forma um semblante positivo no rio também. E esse semblante positivo vai rir para você. Da mesma maneira como você interage com o seu semblante, é a interação do seu coração com o coração do seu amigo. Se você, por exemplo, odeia o seu chefe, você pode fazer uma cara de, você pode rir e sorrir para ele, a recíproca será a mesma, o seu coração está transmitindo ódio, raiva. O seu chefe também vai sorrir para você, mas o coração dele vai responder da mesma maneira como o seu coração interage com ele, com raiva também, com ódio. E você pode talvez, ao contrário, você pode amar uma pessoa, você pode até fazer cara ruim, mas o seu coração transmite amor. Quando você repreende o seu filho com uma cara ruim, com uma cara de bravo, se o seu coração ama seu filho, ele vai aceitar muito bem aquela repreensão, porque o seu coração está transmitindo amor para ele naquele momento. Então, gente, explica ao Reb. Da mesma maneira funciona com o coração de você e Deus. Quando você ama a Deus, Deus te ama. Quando você está alegre aqui, Deus vai estar alegre com você também. Quando você tem raiva e ódio de Deus, você blasfema, Deus nos livre, é proibido. Mas se você tem raiva, Deus vai fechar os canais para você também. Então, você que sofre de depressão, Então, escute bem isso. Você precisa trabalhar a sua cabeça, alegrar o seu coração, agradecer a Deus por tudo, e Deus também vai brilhar e iluminar a sua vida. Boa sorte. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, curta o nosso canal, e acesse o nosso site, www.benenoar.org.br. Até mais! E aí E aí O que é isso?